Governo planeja a privatização dos Correios em 2021, Samy Dana. Nem a chuva, nem o sol, nada detém o carteiro, diz um antigo ditado muito repetido. Mas aqui no Brasil a ineficiência e a má gestão prejudicaram nosso serviço postal. Diante dos problemas como atraso na entrega de custos altos na estatal e uma dívida estimada em 14 bilhões de reais, o governo planeja a privatização dos Correios para o ano que vem, 2021. Os estudos sobre o modelo de venda devem ficar prontos entre setembro e outubro, deixando o caminho aberto para a privatização da empresa, eu estou falando no final de 2021. Mas se todos esses problemas citados indicam a privatização, ainda existe muita resistência. E um dos argumentos é de que a venda dos Correios pode levar a um serviço caro e inacessível para boa parte da população. A resposta para esse questionamento pode vir de países onde os Correios foram privatizados total ou parcialmente. E podemos ver o que aconteceu. Países como Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Portugal e Japão são locais onde a privatização foi quase total. Na Holanda e na ilha de Malta, 100% do serviço é privado. Já em Portugal, há 29 anos, os Correios são uma empresa limitada, com ações na Bolsa desde 2013. E no ano seguinte a entrar na Bolsa, o governo ficou só com 30% das ações. Já na Alemanha, como eu citei, os Correios são praticamente privados. O governo detém só 20%. Desses que eu falei, o Reino Unido foi o último do grupo. Vendeu 60% das ações dos Correios em 2014. Mas eu pergunto, qual foi o efeito da privatização para as empresas e para os serviços à população? Vamos dar uma olhada. O Correio Bélgica, por exemplo, deixou de dar prejuízo depois da privatização em 2006. Em Portugal e no Japão, a grande vantagem foi que os Correios se tornaram quase mini-bancos. Oferecem de seguros a serviços financeiros e são bem mais rentáveis de quando eram estatais. Também pagam mais impostos. Controle privado também costuma trazer mais investimentos no setor. E sendo mais rentável e tendo mais investimento, resulta em mais eficiência. O estudo britânico apontou o Correio japonês como o segundo melhor do mundo e colocou o alemão em sexto lugar. É claro que privatização não é garantia de sucesso. Fatores locais e o modelo escolhido contam e muito. Mas a prática internacional mostra que, para os Correios problemáticos como o nosso, esta é a melhor solução.